Olá pessoas, sejam bem-vindos a esse vídeo que vamos te levar a um passeio a um porto em Porto Aqui na descrição do vídeo eu já vou deixar para vocês a parte que a gente comenta especificamente do hotel Daí você pode clicar e ir diretamente para essa parte se assim você preferir Mas o resto do vídeo vai ser basicamente os nossos passeios, nossas recomendações E a nossa estadia compartilhada inteiramente com vocês Esperamos no fundo do coração que vocês gostem e bora lá, vamos lá? Bora lá Fazendo o check-in aonde o próprio trem Sempre no wallet do celular, o cartão de embarque, o cartão de crédito e também o cartão de vacina People, olha a fila do embarque para o aeroporto A gente quase entrava no portão lá E vocês viram aquela super fila, só que era... No terminal sul, a gente tem que estar no terminal norte E agora vamos ver se a gente consegue embarcar Uuuu, aventura total! Enquanto esse terminal norte foi bem rapidão Então menos de dois minutos a gente colocar as malas, tirar os livros e agora Caio está botando aqui o cinto dele E aí pra gente embarcar, sem fila e foi super rápido Enquanto a gente passou 30 minutos no lugar errado Mas assim, vivendo e aprendendo Bora Portugal! Partiu, melhor parte, que é o The Three! Caio está com as costas todas suadas, está muito quente Eu estou super suada Então rindo de mim que eu estou suada, tá? Mas é que está muito quente E... Bora lá! Lá no aeroporto do Porto, que você tem essas maquininhas aqui ATM Que você pode tirar dinheiro local A gente veio pra cá 100 euros Ou seja, com 0 euros E aí a gente vai tirar um dinheirinho pra poder, enfim, comprar uma besteira E utilizar se precisar Fica a dica Dinheiro sendo processado, dinheiro sendo processado Temos 20 euros O que será que vamos fazer em um final de semana com 20 euros? Aguarda até o final do vídeo para conferir A gente está indo comprar passagem do ônibus ou do trem pra poder chegar no hotel Só que desde já tem alguma coisa que fica assim, incomodando a gente de certa forma Porque a gente morando na Inglaterra E todo lugar que a gente viaja, o pessoal falando inglês, né? E aqui todo mundo fala em português As placas são em português Daí a gente fica tipo Puxa, estou ouvindo português Português Depois só faz, sei lá, meia hora que a gente está aqui no país, no aeroporto Mas já deu essa bugada no cérebro, sabe? O aeroporto é bem sinalizado em relação a onde você pode pegar autocarro Não é ônibus E a gente está vendo aqui pelo aplicativo como faz A gente já descobre e mostra para vocês Segue a seta para o metrô Que é a opção que a gente vai pegar Decidimos não ir de busão Porque seriam dois busões para o centro Daí O metrô Aqui vamos nós Você segue aquela seta até você chegar nessa parte aqui Você vai ver essa escadinha Sentido Trindade Porto E ali são as máquinas onde vamos comprar os tickets Porque não dá para entrar no trem ou no ônibus Ou onde você for sem ticket Compre ticket Compre ticket Compramos esse cartão aqui Na verdade ele se chama de título Ele custou R$4,60 E já é a passagem de ilha e volta Do aeroporto para o hotel E quando a gente voltar para aqui para o aeroporto Sempre antes de entrar Em qualquer transporte Tem que validar Primeiras imagens da cidade E aí, quais são as suas primeiras impressões? Até agora dá para ver que é uma cidade turística Porque tem muito hotel Lembra muito O Recife antigo Quanto de arquitetura Prédios mais antigos A gente tem que ver ainda ao redor Como é que é Mas quando a gente estava vindo para cá A gente viu Muita casa bonita Muita casa nova Mas conforme a gente foi chegando mais perto do centro Ficou mais tipo Prédios antigos E A gente tem até pichado e tal Aí quero ver, né A gente vai rodando mais aqui Para ver o que é que a gente encontra A gente está indo em direção ao hotel E Amanhã é um novo dia também, né Dia de explorar Aqui não está tão frio Mas está com um ventinho E como é porto Perto do porto Eu coloquei aqui Esta blusinha Bora que bora Com medo e fome Muita fome Mesmo Já são Quase nove da noite Fomos de pizza E esses são os preços Pizza individual E o tamanho do prato É esse que vocês veem na imagem É relativamente pequeno Hoje o café da manhã É em um botequinho Assim, um lugar Relativamente simples Bem caseiro A gente servido Principalmente para o dom Um fiozinho Bem fofinho E a gente pediu Eu pedi um chocolate quino Caio pediu um chocolate frio A gente pediu um baguete Porque a gente acha que é muito pra gente E a gente pediu uma fatia do bolo Olha o tamanho do fio Vai ficar fatia do bolo Muita comida A gente vê algumas questões culturais Ali dessa fatia do bolo Sem gado Sem nada E também Claro, tem guardanapo ali Mas não vem embrulhado com nada Então você pega assim Com a mão mesmo Esse aqui atrás É bem em frente A praça Toma Do Pombal Eu disse que ia falar pra vocês Marquês do Pombal É uma praça Tem uns assentos Tem uma fonte logo ali A nossa comidinha Estava uma delícia Deu total de 6 e 10 O que mais tá Tipo assim Péssima previsão Antes da gente viajar Dizia que ia ser só sol Maravilha Mas parece que vai cair uma tempestade Nós estamos sem sombrinha Daí tem uma loja ali Que tudo é 1 euro A gente vai ver se acham a sombrinha E outra observação Pra falar pra vocês É que a maioria das lojas A gente olhou Abre a partir das 9 e meia da manhã Bora lá achar a sombrinha Você sabe que está em Porto Você olha Na verdade é em Portugal Que tem essas construções Com vários azulejos Diferentes Fica bem bonitinho Parece um castelo O que será que é Tchau Caio O que a gente tá passando agora É uma avenida principal Ainda não conseguimos achar A nossa sombrinha Só que Pelo visto Vai ficar assim Nublado Tinha alguém ali Que queria participar da conversa Mas é isso Azulejinhas em todo canto E subidas e descidas Subidas e descidas Infinitas Normalmente agora A gente tá descendo Né? Agora vai quando voltar É Agora vamos levar um desse pra casa Olha que bonitinho Meu pai iria amar Leando essas coisas E está o primeiro ponto Pra você ver Santa Catarina Olha a igreja como é Ela fala que é a Capela das Almas De Santa Catarina Do século XVIII Olha os detalhes da religião Ela tem do lado também, ó Aí naquela rua da igreja Tem pessoas tocando Pessoas andando pela rua Hoje estamos no sábado E tem também lojinhas abertas Principalmente loja de Souvenis Já compramos O nosso imã Que a gente tá colecionando agora Esse aqui é Dom Pedro V E esse é o Teatro Nacional São João Esse é o Teatro Municipal Teatro Nacional São João E ali Um tour que está acontecendo E a gente É meio que Os lugares que a gente tem Só que a gente chega primeiro Aí depois eles chegam Ou seja Caio Aqui fez um super roteiro pra gente Seguem aí Se você tá gostando desse vídeo Já deixa seu like Tá vendo? Você tem aí um guia gratuito Aqui com a gente Olha que diferente a vista O pessoal pendura a roupa assim Chorando por quê, meu filho? Tô emocionado, gente De ver aqui toda essa arquitetura Que colocou o remédio no olho Pra aleijar Tem aqui o Mercado de São Sebastião E umas construções mais por ali A igreja ali atrás Uns prédios que parecem ser abandonados E aí chega A essa catedral Que é a catedral do Porto E bem na esquina ali Embaixo da catedral Tem uma festa acontecendo Uma juquinha E o pessoal se divertindo E o sol chegou Ou seja Não choveu Essa aqui é uma capela De Nossa Senhora das Verdades É o centro de acolhimento De peregrinos No Caminho de Santiago Vocês sabem que muita gente Faz uma peregrinação, né? Andam quilômetros e quilômetros De um país pra outro E olha a vista Lá A travessia Até chegar No Porto Do Porto Essa é uma famosa fonte Que a gente vai descobrir Já já Mas antes Dá pra ver Esses caminhos seguintes Tô precisando falar Português Português Senhores Como vocês podem ver Aqui Aqui a gente vai ter Um pouco de Caminho Diferente Como Priscila Tentando dizer No sotaque Nela de Português Aí a gente Provavelmente vai passar por aqui E pegar à esquerda Subir na escada Pra poder chegar Na ponta do Luís E vai dar pra filmar Ali a muralha E todo o rio também Mas eu li sobre esse boteco É bonito aqui em cima Muito bonito aqui em cima Mas A subida Não é bonita não Essa é a ponte Do Luís I E esse aqui É o rio Douro Olha lá O rio Douro Gere mais de perto E ali é o mosteiro Na frente do mosteiro Tem um parque É isso Um campo gero Nós também vamos Pra lá Mas a gente Vamos apreciar aqui O rio Douro A gente chegou Na Vila Nova De Gaia Daqui Você pode só Descansar Nos campinhos Que tem Você pode também Pegar o teleférico E comprar Muitas coisas Porque o que mais tem É cambista Vendendo Comidinhas Vendendo Bijuteria Vendendo artigos Típicos Daqui de Porto Olha só Que legal Eu amo Essas feirinhas artesanais Vocês gostam? A ponte Por outro ângulo E esse aqui É o caminho Para o teleférico Gaia A gente decidiu Descer A peste Então tem como você também Descer até lá embaixo Andando E a gente vai fazer isso Porque tem muitos restaurantes No caminho Exatamente Vai ver se encontra algo Ao invés de já descer Do teleférico O teleférico por pessoa Para descer Custa 6 euros Por pessoa Então Se o Caio fosse descer Nós pagaríamos 12 E para as subidas Paga Claro Outro valor E quer queira quer não E toda viagem que a gente faz A gente tenta fazer 20 mil passos por dia Então Estamos a caminho disso Acho que agora A gente já tem 10 mil Daqui a pouco A gente está chegando lá Uh Descida Aqui vamos nós Descer melhor que sempre O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Oh my god Estou para almoçar Uma hora da tarde já Esse prato Parece delicioso Essa aqui é a casa portuguesa E olha o que tem em cima da gente Teleférico Vamos ver como é a casa portuguesa É uma casa portuguesa Com certeza Uma coisa legal É que os cardápios Eles ficam expostos Na frente dos restaurantes É muito fácil Você ver Escolher A gente está aqui ainda Na nossa escolha E people Estou num lenga-lenga Bota o casaco Tira o casaco Mas estou deixando assim por enquanto Porque o sol está quente E meus ombros Estão se queimando Acreditem Eu digo que eu sou uma preta falsa Porque enfim Muito fácil de ficar Tipo doída Sabe? Está sem nada, né? Passamos o protetor Antes de sair de casa Mas fizemos o erro De não trazer o protetor Para poder retocar É isso mesmo Vamos ver o que vamos comer Que tu com fome Já falei dez vezes Mas a realidade Escolhemos o São Gonçalo Essa comidita O São Gonçalo Fica em frente ao fome De informação turística Agora estamos na estação São Bento Não aguentamos Perdições compensadas Daí a gente comprou outro cartão Tem um Que foi aquele Que eu já mostrei anteriormente Para vocês Que é só Usado no aeroporto Olha ele aqui E o outro Que é esse aqui Que a gente vai utilizar Por 24 horas Custou R$4,80 R$4,80 Pode usar por 24 horas E A gente está na estação São Bento Como eu falei para vocês A gente vai andar Mais algumas estações Desse da Marquês Que é aquela praça lá Que a gente já mostrou Para poder chegar no hotel E a gente pode recarregar No caso Por exemplo Amanhã Se a gente vê que Acabou a hora A gente ainda precisa andar Muito de ônibus A gente pode recarregar Com outro negócio Que é 24 horas E vai custar 4 R$4,80 E serve para ônibus Trem e tudo mais Dentro do transporte público Agora Junho de 2022 Está precisando Usar máscara Está um calor A gente tem que usar máscara E aí E aí E aí E aí E aí Lembram do Parque Marquês? A saída do metrô é no Parque Marquês e a gente já sai na praça, já sai basicamente no hotel. Peguei essa dica, hein? Você ainda pode aproveitar uma feirinha que está tendo mais feirinhas no nosso passeio, nas nossas aventuras. Por aqui, people, nós estamos indo ver esse Norte Shopping. Será que é legal? People, espero que esteja dando pra vocês me ouvirem. Duas coisas bem interessantes. Uma é que em todo canto tem cartaz do Wellesley Safadão e outros artistas famosos no Brasil que se apresentam por aqui. A segunda coisa é que também tem várias propagandas de programas da escola patrocinadas pelo governo, ainda com bolsa e tem vários diferentes cursos. Eu achei super interessante, ó. For free! Muito bom, né? Muito bom. Já sai da escola com curso, tipo, técnico. E aí faz a universidade se quiser. Aos fãs do futebol, a gente está aqui explorando Porto à noite, o que é que tem perto do hotel que a gente está. E logo aqui, ó, futebol clube de Porto. O interessante é que é futebol, não é futebol, como a gente fala em português do Brasil. People, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. A gente tinha que provar o vinho do Porto, né? A gente não bebe muito, mas estamos aqui pensando onde a luz é melhor. Estou aqui testando a luz. Enfim, a gente vai testar esse cadão. Um ponto é, graças ao pai, que ele não é de rolha, porque aqui não tem como abrir nesse quarto. Vocês viram como é o quarto, possivelmente? Se não, vocês vão ver aí em breve no vídeo. E a segunda coisa é o quê? É que só tem um copo. E aí, eu e Caio, não tomando garrafa, eu tomando um copo pra gente provar. Vamo-nos! E aí, people, me contem, será que gostamos do vinho, sim ou não? Bom dia! Mais um dia começando. Quase que vem um copo, muito copo aqui nas ruas do Porto. Tenha cuidado quando você estiver caminhando. A gente está no domingo. E hoje é o nosso último dia oficial, porque a gente já viaja amanhã, na madrugada. Esse pincelinho, né? De volta para a Inglaterra. Então, a gente tem que aproveitar o máximo do dia de hoje. Tem vários lugares que a gente vai conhecer. A gente já tinha consciência de que não ia conseguir ver tudo. Mas, pelo menos, o máximo, né? A gente vai tentar. Tchau, ônibus! Agora, já que a gente ontem teve a experiência de café da manhã português, que a gente está indo tomar um café da manhã brasileiro. E vocês viram a nossa cara provando o vinho português, né? Pronto. Muito forte, people. Vinho do Porto. Vinho do Porto, que, para quem não sabe, é um vinho fortificado. Ou seja, ele tem um processo diferenciado. E esse processo faz eles ainda mais ter o alcoólico do que vinhos normais. A maioria dos vinhos tem entre 12% e 13% de álcool. Esse que a gente bebeu tinha 19%. E ele é muito doce. Muito doce mesmo. Você sabe, eu fiquei enjoada. Eu não gosto muito de bebidas, mas gosto muito de vinho. Mas, que é assim, tipo... Esse foi esse que a gente escolheu. Vocês provem aí. A gente deixou as fotinhas também. Quem sabe, né? Vocês têm uma opinião diferente. Você já provou, gosta desse. Eu tenho outro para indicar. De repente, quando a gente vier, novamente ao Porto, a gente prova esse outro que você nos recomendar. Coloca aqui nos comentários. E aí, outra coisa que eu quero falar é que o Sr. Caio passou a noite com alergia. Diz que agora já era para a gente ter saído de casa, ó. De casa. A gente só está morando aqui no hotel. Já era para a gente ter saído há um tempão. Só que o Sr. Caio está com a super alergia. Ele tem umas alergias estranhas aí no nariz. Ele vai precisar, na verdade, fazer uma cirurgia. De remoção de pólipo. Fai o nome, pô. Porque não basta ter alergia de rinite, eu estou com pólipo na narina direita. Para quem não sabe, pólipo é tipo uma carnosidade que cresce. Aí está bloqueando minha narina direita inteira. E a maior parte do dia eu não consigo respirar pela narina direita. Eu só respiro pela esquerda. Só que, como eu tenho rinite também, a revista está entupida. E a novidade dessa noite foi que tapou as duas narinas e aí o olho dele também está com alergia de pólipo. Eu fiquei assim, pensando como é que eu vou levar ele para a emergência, qual o número que liga, ativar o seguro de saúde. Foi uma noite tensa. Nós estamos vivos. Estamos vivos. Isso é o que importa. E agora a gente está chegando na parada aqui para comer um pouquinho. O negócio é o seguinte, compramos quatro coxinhas. Não tem onde sentar. E foi aí no Mercado Brasil Tropical. Agora nós vamos lá um lugar para sentar e comer. Comer. E eles também não vendiam vinho, não vendiam nada. Foi triste para a gente. E vinho. É, tinha vinho. Depois eu esperei isso de ontem, eu disse, não, vinho não, foi o amor da misericórdia. Eu passo longe de vinho por anos agora. Vinho, quatro quilômetros depois. Porque sério, a gente teve que andar aqui só para poder achar um banco, uma praça, no centro mesmo, perto da Estação Trindade, naquela região assim, não tem. Deu um banco para sentar. A gente está sentado um pouco assim, que é onde outras pessoas sentam também, se estão vendo aqui. Mas tem um banco. A gente passou para os policiais, a gente ficar olhando assim, e a gente, cada banco, cadê o banco? Estamos aqui agora, vamos comer. Agora, vamos ver se é boa. Um negócio nessa coxinha, é porque ela é catupiry. Quando a gente foi no Brasil, eu lembro que a gente pediu coxinha, com a área, e foi em dezembro do ano passado, faz um pouco mais de seis meses. Só que não tinha com catupiry, no dia que a gente foi, na época de catupiry. A gente tentou outra vez, porque também não tinha catupiry, sabe por quê? E aí faz anos que a gente está falando de coxinha, catupiry. Só massa, por enquanto. Acho que é boa. Eles também não tinham catupiry. Está sendo assim, entendeu? Aventura é total. Chegou o catupiry. Catupiry, eu te amo. Obrigado, Jesus. Por essa comida. Obrigado por essa oportunidade de comer coxinha. Catupiry. Qu будете comer coxinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pagamos 50 centavos de euro para poder subir. Aqui. Tem várias histórias com ermitão, mais uma história de ermitão em Portugal. Veio aqui na farmácia, achamos a farmácia para comprar o antialérgico. O antialérgico pediu que não dê sono. E vamos para mais uma subida, mais uma ladeira. Olha que lindo! Vamos agora no Jardim João Chagas. Olha como é lindo! Esse aqui é um dos palácios da justiça. E estou totalmente sem ar. É muita subida e muita descida. Muita subida e muita descida. A gente estava comentando que o pessoal aqui ou é fit ou é fit. É impossível você não ser fit e, assim, no mínimo estar acima da média. Por quê? Porque qualquer lugar, mesmo que você ande de carro ou de ônibus, qualquer lugar que você parar, sempre vai ter como você subir ou descer. Seja de escala ou seja de rampa. Então você está sempre tendo que fazer uma atividade física. A cidade é muito apaixonada. Eu achava que Brighton tinha medo, mas aqui superou Brighton. Mas muitas vezes é recompensador. Olha só essas árvores. Olha esses troncos. Olha, imagina as raízes. Que lindão! Uau! Eu amo essa árvore. Deixa eu saber. Chuva que cai e a gente está aqui em frente à Livraria Leo, que é um ponto turístico bem famoso. Só que olhem a quantidade de gente. Olha a fila. a fila faz correndo até a mesh. A gente está né a minha. Estou com medo e a minha. A gente está com medo. Temos que cuidar. Eu estou com medo e eu não vou ter que ficar mais forte. Não sei como oitasse. Eu não vou ter que ficar aqui em frente àèces. Eu estou com medo e eu estou com medo. Lá, Duque. Eu estou com medo. Clérigos, pedimos uma sangria para dividir, uma coca, trouxeram uns pãezinhos, e aqui manteiga, queijo, deixa eu mostrar o que a gente pediu, a sangria foi 2,50, 3,50 lágrimas, pedimos uma francesinha normal, 9, e Caio pediu, qual foi o número 3, foi 1,50 Provamos o famoso pastel de nata, lindo! Só que eu achava que era mais doce, tudo bem! Foi boa a experiência, a gente pegou uma das fábricas de nata, e disse que é o primeiro lugar, várias competições aqui, ou seja, é bem conceituada, custou 1,10, cada uma, ou 1,20? 1,20 Mas você pode encontrar de centavos, você pode encontrar de 1 euro, você pode encontrar até mais caro, 2 euros em alguma coisa, depende do tamanho, depende de várias coisas, e aí a gente pegou esse que fica em frente ao shopping via Catarina, e vocês não devem levar em consideração o nosso paladar, porque evidentemente o nosso paladar é bem infantil, tem muitas coisas que muita gente gosta e a gente não, por exemplo, aproveita também a francesinha, tô levando o resto pra casa pra ver se consegue comer mais tarde, mas eu não achei a melhor coisa do mundo, sabe? Eu sou bom? Não sei, Caio gostou do mundo, ele come mais tarde, e aí a gente vai continuar nosso passeio, só que é isso, assim, tipo, pra mim, né, eu fiquei meio que decepcionada com o pasto de nata, porque eu achava que assim, sabe, aquela coisa, talvez porque eu tento fazer uma imitação de pasto de nata, só que eu coloco leite condensado, que é super doce, e aqui eles fazem com um tipo de creme, e não é tão doce assim, talvez essa seja uma das grandes formas de viver, e já estamos chegando no final da nossa viagem, acredita? Ai, eu tô acreditando não, e agora vamos subir uma super rampa, a rampa do Infante Santo, e vamos ver o mosteiro e a cidade lá de cima, e depois a gente vai ver o porro do sol, antes da gente ajeitar tudo, para irmos de volta para Inglaterra. Mas a rampa que nos espera esse Infante, será que era o Santo mesmo? Diga! É lindo! Aqui em cima! Vale a pena caminhar! Uau! Tchau! 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 Tchau. A gente está realmente na frente do Claudio. Esse é o hotel na Avenida Principal, fica bem pertinho da Praça Marquês. De alguma coisa, eu vou botar aí a foto pra vocês, mas o que acontece, People, por causa dos atrasos e tal, a gente não sabia que precisava reservar o check-in mais tarde. E aí a gente chega aqui e as portas estão fechadas, a gente teve que ligar ali, Caio estava ligando agora, pra poder avisar pra alguém que estamos aqui e pra alguém vir com a chave, eu acho. Ou abrir a porta? Não, alguém abrir a porta. É. Ok. Vamos esperar. Pelo menos esse cara do hotel foi legalzinho, né? Porque quando a gente estava lá pra tirar o ticket, eu tinha esquecido de falar pra você, eu chamei o cara de moço. E ele ficou super irritado, ele disse, aqui o portugal, me chamei de moço, me chamei de senhor. E aí eu fui depois no trem dar uma olhada, né? E realmente, moço não é pejorativo, mas não é melhor pra falar. Enfim, moço é pra jovenzinhos, né? E o cara estava trabalhando, apesar dele ser muito jovem, ele disse, senhor, me chamei de senhor. E eu, tudo bem, calma, não me engula. Mas era no aeroporto, eu achava que ele ia ser mais simpático porque estava no aeroporto. E tudo junto, mas... Aqui não. O nosso quarto é o branco, e aí tem um pé de parede bem diferentão, tem uma cama que parece confortável, tem uma microtv, o bom é que tá quente e tem ar-condicionado. Então, lembrei o nome desse hotel, Cláudia, que a gente vai dar as informações pra vocês se é muito legal ou se não é muito legal. Daí a parte de dentro é basicamente essa, tem quem criado o mudo, tem uma varanda. O que temos na nossa varanda? Como abre? Vamos aí, gênio. Caiu, gênio. Olha, tá aberto. Tá aberto? Ah, mas eu gostava que abria. Abria? Você estava certa? Tá. Uau. Abre. Nós temos uma área private, que é a recepção. Aqui é uma super igreja. Será que tem sino que bate e vai acordar? Tomara que não. É, realmente. Espero que não. Aqui deve ser outro quarto, não é? Acho que é o banheiro. O banheiro. Vamos voltar para dentro, porque temos o banheiro para vestoriar. Tem outro quarto. Gostei. Não, o outro quarto não é o nosso. Sim, sim. Pode ser outro quarto. Tem um batente, hein? Cuidado. E vamos fiscalizar o banheiro. Acende às vezes por fora dele, eu acho. Sim. Banheiro. Novinho. Novinho. Chuveirinho. Tudo certinho. Já tem os produtos ali. Top. Ó. Olha. Acabou de acender. Vocês conseguem ver? Boa. Boa. Segue. Vou descender ali uma, duas. Vou colocar todas as malas, porque a viagem foi longa e o vlog continua. Boa. Tem outro quarto que é o rosê. Tem coleta. Tome. Baixa. E tem mais quartos lá pra cima. Também. Tem mais pra baixo. Chega e ela separa de pedra. E os baços da escadaria. E já se depara na recepção onde eles vendem vinho. Deve ter um recepcionista logo aí. Eles tem essa área aqui, olha. Que foi a área que a gente viu lá de cima. O nosso apartamento já é daquele lado. E aqui a nossa recepcionista. E aí a gente veio ver de perto aquela igreja que fica bem atrás de onde a gente está hospedado, lembram? Agora que você já conhece o hotel por dentro e por fora, e aí a gente recomenda ou não. Em resumo, não. Talvez não neste momento. É. E tem algumas razões, né, pra gente não recomendar. Primeiro, ele é muito próximo a uma estação. Toda vez que a gente procura um hotel, uma estadia pra ficar, a gente procura perto da estação. Mas não é uma estação tão, tão, tão central assim. Daí, às vezes, tem que pegar uma conexão pra uma estação mais central e dessa estação mais central ir pra algum lugar. E acaba sendo tanto trabalho que ficaria mais fácil se fosse mais perto do centro ainda. A gente sabia disso, realmente, quando a gente fez o booking pra poder vir pra cá. Mas a gente imaginava que seria mais rápido. Porque, assim, cada vez que a gente tem que ir pra qualquer lugar, basicamente a gente iria demorar entre 30 e 40 minutos, às vezes mais. Então, sabe o que realmente pesou. E outra coisa que pesou bastante foi a questão do nosso sono. Pense como nos incomodou. Aqui, atrás dessa parede abençoada, tem um bar, eu acho. Meio que bar, restaurante, que funciona à noite. Mas não é casa noturna porque a intenção é só servir coquetéis de bebidas. Só que chegam 4 horas da madrugada. Eles aumentam o som por algum motivo, é nesse horário específico. E esse bar, esse local, ele fecha às 6. De 4 às 6, o som fica altíssimo. E repercute aqui. A gente consegue ouvir que não tudo, graças ao pai, mas assim, tucs, 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 tucs. A gente reclamou na recepção. E todos os quartos estão locados também. E eles falaram que os outros moradores estão reclamando. E que a polícia já foi chamada antes mesmo da gente vir pra cá. Só que não tem muito o que fazer porque leva tempo a burocracia portuguesa. E isso e aquilo e o outro. Resumo de história, tem barulho às 4 da manhã. E esse é exatamente o motivo pelo qual a gente está dizendo que é neste momento. Porque assim, talvez se você vinha nesse hotel daqui 6 meses atrás. Ou daqui a 6 meses. Pode ser que isso já não seja mais um problema. Mas agora, nesse momento, pelo que a gente conversou com uma pessoa que trabalha aqui. E realmente o barulho é muito alto. E pelo que a moça falou, todo mundo está reclamando. Então está afetando todo mundo que está aqui. E está afetando até mesmo a pontuação que eles têm, claro, em todas as plataformas de hotel. Daí, além disso, um terceiro ponto referente a Caio, a alergia. E a gente fica assim, sem saber se coloca como um ponto super negativo ou não. Mas vamos colocar assim mesmo. Porque aqui a gente está falando tudo para vocês e abrir o coração. Caio tem alergia. A gente acha que é a poeira. Enfim, mas mais especificamente é a poeira. Assim que a gente chegou aqui nesse quarto, as duas narinas dele entupiram. Foi assim, um alerta de sinal. E o olho dele ficou ainda mais irritado. Vocês acompanharam aí o resto do vlog. Se não acompanharam, dá aí uma olhadinha. Que realmente, ele meio que já estava com o olho um pouco irritado quando a gente saiu de lá. Só que aqui piorou assim, tipo, um milhão de porcentes. A gente teve que comprar remédio de alergia. Enfim, foi um incômodo dormir por causa do barulho. Um incômodo dormir por causa da alergia dele. Foi aquele negócio, né? E a gente já ficou em outras estadias do tipo, recentemente. Como foi a Viena, como foi a Paris. Ficamos hospedados mesmo em Londres. A gente ficou em várias outras hospedagens que não teve alergia nenhuma. Daí, talvez, se o senhor tenha alergia nesse hotel, assim, não sei se ficou uma alergia do senhor Caio. Lógico que cada experiência é única, né? Então, fica sempre ficado. Pode ser que você já tenha vindo aqui e tenha sido a melhor experiência que você já teve. Ou pode ser que, se você vier aqui, seja a melhor experiência que você já teve. Mas, no caso pra gente, não foi. Por isso a gente não poderia recomendar o hotel. Mas, assim, o que não falta é hotel. Aqui ao redor. A melhor é essa. E se a gente vier no momento pra cá pra Porto, ficaremos em uma outra estadia e mostraremos tudo pra vocês. E é hoje. Estamos todos com a cara de sono aqui. Caio ainda tá comendo pela estrada. Já comi o meu pãozinho. E acordamos cinco e pouca pra poder pegar o trem de seis e meia e poder partir para Brighton. E lá vem Caio com mais uma dica de viagem para a gente. E lá vem Caio com mais uma dica de viagem para a gente. Que é sempre traga uma garrafinha de água. E nos países que você pode tomar água da torneira, por exemplo, Alemanha, aqui em Portugal, e vários outros países, você pode, com a sua garrafinha, em qualquer café, qualquer estabelecimento que venda comida, principalmente, dizer, você pode encher a minha garrafa com água da torneira mesmo? E eles enchem. Às vezes eles ficam meio que chateados, principalmente se você estiver muito ocupado, porque eles tem que parar as coisas e encher a sua garrafa. Mas, olha aqui, nossa garrafa de casa, a gente sempre anda com ela e só vai enchendo. Matar a sede e fica aí a dica, hein? Viajar de manhã cedo é para os fortes. Tem quase ninguém no aeroporto. Chegar em casa, comer uma lasanha que deixamos congelada. Boa trabalho lá. É.